Use o link na descrição para comprar seus livros na Amazon. Ah, é claro, a gente precisa do ego para sobreviver. O cara na porta pergunta, quem é você? Eu sou o Leandro. Tem que saber que sou eu. De fato, eu não sou nada, mas aqui eu sou o Leandro. Eu falei para a moça, você quer uma água, Leandro? Eu falei, sem água eu não sou nada. Falei, com água eu também não sou muita coisa. Eu sou o Leandro. Mas é só o ego, Leandro. Essa é a sacada do Freud. Ele falou, não, tem algo além. Aí ele acha que dentro da gente tem uma coisa chamada isso. Que nós traduzimos para id, mas é bobeira. Em alemão mesmo é isso. Então, olha como a gente usa essa palavra. Ô, Petri, você já pensou nisso? Aí eu falo, poxa, Leandro, nunca pensei nisso. Isso é incrível, Leandro. Isso me deixou boca aberta. Isso. Tem uma dimensão. O Freud falava que é a sede dos afetos. Onde a gente não tem acesso ao nosso inconsciente, que é lá do nenenzinho. Lembra que você falou, mas de onde vem a inveja? Lá de trás. O nenenzinho é puro id. Aí o nenenzinho vai crescendo. Ih, Diego, ele vai tendo um ego. Eu sou o Paulinho. Ei, minha mãe, meu pai. Aí as pessoas, Paulinho, não pode fazer isso. Paulinho, não pode fazer aqui. Paulinho, não. Isso é feio. Paulinho, espera. Aí o Paulinho começa a notar que tem regras, que tem ordens, que tem normas. E dizem, Paulinho, você não pode, cara, ter tudo o que você quer na hora que você quer. Então, ele começa a nascer dentro dele, né? Nascer, metaforicamente falando. Ele entra na escola e tal. A principal instância na relação com a cultura, que é o superego. Que é o quê? Que, na verdade, em alemão, seria supraego. Por exemplo, nós moramos no Brasil. A gente responde à República Federativa, né? Que é o governo federal. Só que o Brasil responde à ONU. A ONU manda no Brasil. Então, o superego seria um espécie de ONU, tendo a gente. Então, esse superego, ele passa a ser uma instância que critica, que julga, que exige, que diz isso é certo, isso é errado, você não conseguiu. Então, o superego, um psicanalista que eu gosto muito, chamado Jacques Lacan, ele falava uma instância obscena e feroz. Por que ele é obscena? Porque ele exige tanto que o sujeito não consegue responder. E ele é feroz porque ele é como um cão latino. Você pôr a mão lá, ele... Cão que latino morde. Então, faz o teste. Põe a mão lá. Ele vai morder. Então, o superego é uma coisa que está dentro da gente. Mas ele está tentando defender alguma coisa? Tentando defender os ideais daquele nenenzinho que cresceu lá, que eu disse, que é um homem agora, e do social. Ideais nossos. Casamento, escolarização, dinheiro, beleza, poder, inteligência, título, você viu como você ficou procurando meus títulos? Esse cara só vai colocar psicanalista. Tem algo errado. Um paciente falou, ô Leandro, tem dois caras dentro de vocês, eles colocaram doutor, mas você não é doutor? Eu falei, mas eu não estou lá por causa do meu doutorado. Nada a ver. Eu posso falar se o rapaz lá me perguntar. Não tem nada a ver. Estou aqui porque eu sou psicanalista. O superego está diretamente ligado com a sociedade, então. Com a sociedade. E o ego é consigo mesmo. Isso, o ego é eu com a sociedade. O superego é isso, mas é muito mais a sociedade com a gente. O superego é o que a gente espera da sociedade ou o que a gente imagina que a sociedade está pensando? Não, ao contrário. O superego é o que a sociedade exige da gente. Ah, o superego então é como se fosse uma força coletiva, assim. Não está dentro do indivíduo o superego. Entra dentro do indivíduo e fica, nunca mais sai. Ah, então é como se uma parcela da sociedade entrasse na gente. Isso, isso. Você quer ver um exemplo? Toda criança no desenho vem mostrar o desenho para a gente. Ô, Arthur, olha o meu desenho. Você falou, ô, que legal, Paulinho. Ficou bonito esse desenho. Ficou horrível, uma garatuja. Aí você fala, ah, meu desenho. Chega uma hora que ele fala, não mostro mais desenho para ninguém. Ô, Paulinho, não desenho mais. Não é porque ninguém falou, Paulinho, para de fazer essas garatujas. É porque ele falou, putz, será que o Arthur vai achar do meu desenho? Isso ficou horrível. Nunca mais vou desenhar. Hum, mas essa... Já é o superego. Mas se todo mundo sempre elogiou o desenho, por que ele teve isso? Não importa, porque ele pode achar que não. Ah, então quando o ser humano entende que existe uma sociedade, que existe um sistema de avaliação... Que existe o outro, exatamente. Aí o superego se instala. Aí o superego começa a cobrar um ideal dele. É por isso que a gente olha no espelho e fala, puta, estou gordo, meu cabelo não está bom, estou magro, estou feio. Não, mas você não está. Pô, não, está legal. Não, eu sou baixinho. Não, eu sou alto. Nunca está bom. Porque é um ideal de você mesmo que você escolhe. Vou dar um exemplo. Quando eu falo em público, eu sempre dou esse exemplo. Quando você vê gravação de você, né? Bom, hoje em dia é celular, mas antigamente, né? Tinha as gravações de casamento, né? Aí você fala, nossa, esse cara sou eu, mastigando de boca aberta, bêbado, vermelho. Não, deve ter algum problema na gravação. Ou quando você ouvia a sua voz na secretária eletrônica, lembra? Olha, tem uma mensagem seu. Eu falo, meu Deus, que é esse cara com essa voz? É você. Essa é a minha voz. Porque você acha que você não é esse cara. Eu tenho isso com... Eu não consigo assistir esses podcasts depois. Por exemplo, acabou. Acabou de comprovar a minha hipótese. Porque alguém dentro de você vai falar, puta, Petri, você é ridículo, né, cara? Você não vai ouvir, meu? É melhor não ouvir. Fica na sua. Deixa os caras mandar pro ar, né? Isso, pra caralho. Arthur, ator fala isso. Ator, o cara é ator. Não, mas puta, eu não gosto de ver. Eu fico tímido, eu não me vejo, eu não me reconheço. Então, tem sempre a superega dentro da gente. Então, olha que interessante, né? Voltando, voltando no homem das cavernas. Então, nós temos agressividade? Opa! E muita. Só que aí, o que a sociedade faz? Ela te repita. Todas as sociedades, todos os grupos sociais. Uma vez, o Einstein, quando a ONU estava se formando, ele procura o Freud. Ô, Freud, eu sou o representante da ONU lá na questão das ciências. Você é o principal teórico sobre a condição humana. Por favor, faz um texto pra gente, pra gente começar a bolar saídas pra acabar com a agressividade humana, pra acabar com a guerra. Nossa, cara. Freud dá uma resposta. Você não consegue chegar no final, você já quer cortar os pulsos. Porque o cara é impossível. O ser humano é isso aí. Gostou? Quer que embrulha? Nessa época, ele escreve um livro maravilhoso chamado Mal Estar na Civilização, que fala da dificuldade da gente viver em grupo. Então, olha que interessante, né? O porteiro estava ali, e eu cheguei meio puto com o negócio do Uber. Ele, pois não, eu falei, Bianca! Aí eu vi que o cara olhou feio pra mim. Puta, naquele segundo eu falei, puta, fui grosso com o cara. Oi, eu queria falar com a Bianca, por favor. Então, esse aqui é o cara domado pela sociedade. Esse segundo, o primeiro foi o Leandro Real. A Bianca, cacete! O cara foi embora lá com o Uber, tive que ir com o meu carro. O coitado, o que o porteiro tem a ver com isso ali? Segunda porta ali. Eu falei, ah, puxa, obrigado. Aí ele olhou pra mim. Isso é um exemplo. Mas o ser humano real é sempre agressivo, não tem como o ser humano... O contrário. Ele é sempre polido. Ele é sempre... Não, esse é o domado. Domado. Esse é o do ego. Sim, e o real, ele necessariamente é sempre agressivo. Esse aí. Então é uma visão pessimista. É isso que o Freud mostrou pro Einstein. Falei, o ser humano não é muito... Aí, mas o Freud é engraçado. Mesmo sendo esse monstro obscuro, no final do texto ele fala uma coisa sensacional, cara. Falei, não, mas peraí, tem um antídoto, se encontra essa violência, acontece essa virulência. Pequenos atos de amor. Pequenos encontros entre as pessoas. Ou seja, ele vai pro singular, por exemplo, ele vai pro pequeno. Vamos bolar um exército da ONU pra guerrear contra o Hitler. Não, não, ele fala assim. Pequenos bons encontros. Puxa, que poético o Freud, né? Basicamente é o homem o próximo. É. Ele já falou isso antes. Não no sentido religioso. Sim, claro. Ele falava, é impossível você amar o próximo se você não tiver nada em comum com o próximo. O que ele tá dizendo nas entre eles? Então você tem que se aproximar do próximo. Eu agora vou sair lá com o porteiro, vou agradecer a ele. Ô cara, valeu, obrigado aí. Eu fui grosso com o cara. O cara não tem obrigação de suportar a minha grossura. Que obrigação? Ele tá fazendo o papel dele, pô. Então o ser humano se deixar ele solto, ele sempre tende ao estresse. Como um menininho. Um menininho na jardim de infância. Ele quer morder a orelha do coleguinha. O que você fala? Não pode mastigar a orelha do coleguinha. O coleguinha precisa da orelha. Mas ele quer. Então a gente tem que agradecer o número de homicídios que a gente tem hoje. Que é relativamente baixo, Berto, do que deveria ser. Exatamente. Aliás, o que todo sociólogo fala, que estranho, né? Moura tão pouca gente. Caralho. Então é se amar de forma próxima. Resolve a tua casa, o teu bairro, que o resto vai ficar bom. É basicamente isso. É, na verdade não seria uma coisa ingênua, né? A gente não deixasse a nossa pulsão de morte, essa agressividade, essa destrutividade ser atônica, poxa, nas relações. Eu falei da inveja, mas tem um monte de coisa. A cobiça desmesurada. Você quer ver uma coisa pura, pulsão de morte? Fofoca. Por que tem a ver com a morte e fofoca? Porque a pulsão de morte na fofoca, ela é a pura realização. Ninguém faz fofoca pra falar algo bom. Ô Petri, vou te contar um negócio super legal do Caio, cara. Ô, sério, Leandro. Vou te contar um lance dele. Aí eu conto uma coisa super positiva, você... Ah, é? Pô, legal, hein? Que bom, Caio. A gente tá esperando sangue. Aí o que a gente faz no final? Pra suportar a nossa culpa, porque o superego vem... Ah, seus dois fofoqueiros. O que a gente fala no final? Aí você... Ah, a gente fala a verdade. Terrível, né? Coitado do Caio. Outros avisos, pra você que quiser interagir aqui na live hoje. Tem o link que tá fixado no chat, pra você mandar as mensagens na plataforma do flowpodcast.com.br. Você pode mandar as mensagens através das Sparks, que são as moedas lá da plataforma. Você também pode mandar mensagem pela sacocheio.tv. O link também tá na descrição. Os assinantes da Saco Cheio TV têm acesso ao grupo do Telegram. Então, lá no Telegram, você pode mandar mensagens pra gente. Aqui a gente vai ler sempre o Telegram primeiro. E aí